O comboio especial CP Comboios de Portugal, procedente de Lisboa Santa Polónia e com destino a Porto Campanhã, que deverá dar entrada. Na linha número 1, circula com um atraso de 8 minutos. A sua hora prevista de chegada é às 21. O comboio especialista de Lisboa Santa Polónia e com destino a Porto Campanhã e com destino a Porto Campanhã. Na linha número 1, circula com um atraso de 6 minutos. A sua hora prevista de chegada é às 20. Em 16 minutos, camisa a vossa compreensão pelos acópticos causados. Em 16 minutos, camisa a porto Campanhã e com destino a Porto Campanhã.